E esse é o melhor lugar do mundo Eu acredito em nós, não somos uma intenção falida Somos o sonho de Deus traduzido em duas vidas A gente não é do tipo família perfeita Mas não importa, a gente se ajeita Eu oro a Deus pra que os faça bem Porque isso me faz tão bem Família é Deus quem escolhe ainda bem Eu jamais saberia escolher tão bem Deixa de lado os problemas O que importa é que a gente tá aqui agora Deixa de lado os dilemas Olha só, a gente é rico Temos uns aos outros e é isso que importa Se as lutas vêm, não há por que ter preocupação Em todo tempo o Senhor é nossa provisão Não importa o que aconteça Nós cremos que o Senhor é bom E eu oro a Deus pra que os faça bem Porque isso me faz tão bem Família é Deus quem escolhe ainda bem Eu jamais saberia escolher tão bem Deixa de lado os problemas O que importa é que a gente tá aqui agora Deixa de lado os dilemas Olha só, a gente é rico Temos uns aos outros e é isso O que importa Deixa de lado os problemas O que importa é que a gente tá aqui agora Olha só pra nós agora Deixa de lado os dilemas Olha só, a gente é rico Temos uns aos outros e é isso O que importa